Ex-Comandante-Geral Paulo de Almeida denuncia que há agentes de vários órgãos do Estado ligados ao narcotráfico em Angola. Em Burkina Faso, o número de mortos em ataques jihadistas sobe para 25. O desenvolvimento é já assim. Cidade-vida. Clima sereno no coração de Angola. Ambiente calmo e acolhedor. Recebeu-me colina que veio do litoral, onde o clima quente dificultava a manter o foco e a tranquilidade necessária para a formação académica. Filho do campo, Jamba, encontrou na cidade do âmbulo. As condições para se tornar um grande cientista político. Márcio trocou o caos da capital por uma vida tranquila, numa cidade acessível e de fácil mobilidade. Na escola do âmbulo, estes jovens viram as suas vidas transformadas. Com mais de 10 anos de experiência, constante crescimento e modernização permanente das infraestruturas, o Instituto Superior Politécnico Solnaicente promove um processo de formação inovadora, dinâmica e exclusiva, que se diferencia através de uma revista científica de produção regular, videoaulas, podcast e formação contínua de docentes. Não perca tempo, venha e inscreva-se. Instituto Superior Politécnico Solnaicente. Inovação e liderança. Olá, boa tarde. O ex-comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, quebrou o silêncio e desabafou sobre alguns factos que estiveram na base da sua polémica exoneração pelo Presidente da República, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas angloanas. Em entrevista exclusiva ao Novo Jornal, disse que embora tivesse o título e as devisas, não tinha poderes para comandar, tendo denunciado o envolvimento de muitos agentes de vários órgãos do Estado no narcotráfico em Angola. Paulo de Almeida quebrou o silêncio sobre a polémica exoneração de que foi alvo depois de estar na gênese de vários órgãos castrensas do país. Na sua primeira entrevista após a polémica exoneração, Paulo de Almeida assumiu-se como frontal, abordando-se em rodeios supostos impasses que o impediram de ser um comandante de facto. O ex-comandante-geral da Polícia Nacional, que substituiu do cargo o comandante Panda, que chegou a se demitir por envolvimento num acidente de viação que resultou em morte, queixou-se da desvalorização de que são alvo vários quadros da Polícia Nacional que deram tudo pela defesa da pátria, tendo inclusive citado alguns nomes que deveriam continuar a emprestar o seu saber para que se pudesse ter uma corporação à altura dos desafios de Angola. Paulo de Almeida garantiu mesmo que esperava ter tido outro tratamento e, embora ainda trate o ministro do Interior com cortesia de que ele merece, acusou-o de ser uma pessoa de má fé de quem quer distância. Há um ano, esperei sempre que me dissessem alguma coisa, pelo menos dizer que obrigado pela sua participação, mas pronto. Nunca chegou, nunca chegou. Nunca, 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 nunca ninguém disse nada. As pessoas só dizem, fica calmo, não digas nada, não digas coisa. Um ano... E o ministro do Laburinho? Nunca mais o encontrou? Não, nem tenho interesse. Desculpa, com todo o respeito, não tenho interesse. Porque é preciso que se saiba que não é uma pessoa de boa fé. Desculpa, eu quero dizer isso, não é uma pessoa de boa fé. Mal por fé. É. E... Não pode, eu não sou o único. Está aí o Cita, está aí o Gomes, o Rui Gomes, está aí um monte de camaradas atirados. Camaradas que deram a sua vida, que deram o seu sacrifício. Estão... Virados assim à rua, sem... Quer dizer, com... Intriguices. Vocês não sabem... Uma só... Como é que fica? Todos os seus companheiros fogem de ti. Porque dizem que estão a ser escutados. Me aconselharam a mudar de número o telefone. E sentiu isso, por ser perseguido, escutado? Eu não ligo isso. Porque eu não sou contra-funcionário e nunca vou trair o meu país. Nunca. Nem os meus dirigentes. Portanto, não estou... Estou a vontade. Que escutem ou deixem de escutar, isso não é problema meu. Estão só a gastar bateria e outras coisas mais a mim, não. Mas os seus companheiros, os seus antigos companheiros serem afastados, serem forçados, isso é... Doe um bocado, não é? Quer dizer, é coisa... Uma só... Vê as pessoas... Todos... Sempre... Quando se quer falar com alguém, estão sempre reunidos. Não, epa, estou a reunião, vou entrar em reunião, estou a não sei quantos... Reuniões que duram uma semana, um mês, um ano. Até agora, a reunião não acabou. Nem dá resposta. Mas percebe que estão a fugir de si, que não querem falar consigo. Sim. Hoje é alguém a evitar. Evitar? Eu não sei que mensagem se foi passando. É verdade. Esta é a realidade. Pessoas, amigas, epa, eles até que se propõem, epa, eu depois quero falar consigo, está bem, epa, como é, como é, como é, epa, agora vou entrar numa reunião, agora vou entrar numa reunião, depois te ligo, está bem, fica já um dia. A reunião não acabou. Embora reconheça que os cargos e as funções sejam passageiros, o ex-comandante-geral que no tempo do falecido presidente José Eduardo dos Santos foi durante muitos anos adjunto do comandante-geral Ambrósio de Lemos pediu mais união e solidariedade entre os angolanos no sentido de se fazer mais e melhor para o país e não atirar as pessoas para indigência ou reforma antecipada. É duro, isso vive-se, nós temos que ser mais solidários um para com os outros, temos que ser, sim senhor, cada um, epa, eu, nem todos podemos ficar eternamente, ninguém é vitalício, ninguém, não, não é isso que se pode, mas devemos sempre estar unidos, solidários, muito, muitos de nós ainda temos energias, temos forças, o país tem tanta coisa para se fazer. E a expressão que usou, sente-se atirado, entre aspas, como os outros estão atirados. Tem tanta coisa para se fazer, quer no ponto de vista privado, é o tá, epa, nós não aprendemos a fazer mais nada senão por farda e dirigir tropas. E, por exemplo, alguém que tinha tanta atividade diária, tanta dinâmica, tanta operatividade, hoje fica? Então, epa, é a altura de também, devemos sermos, bom, hoje a reforma devia ser um benefício, uma felicidade para usufruir os frutos da coisa, devia ser isso. Então, por que é que não, se há pessoas que nada fizeram no país, são acionistas não sei de quê, são não sei o que, tem tantas coisas, por que é que você também não pode impor aí no... Ou até consultor para o PIB, que tem dossiês que domina, disse-me aqui, a relação que tem que estabelecer com os seus colegas, seja da África Austral, seja de outro sítio, até é importante para implementar. Até pode ser levar carta, um mensageiro, tanta coisa, se não, qualquer coisa. É preciso que mesmo a economia se abra um pouco mais para nós, nós não temos rendimento. Por isso é que tem-se dito, epa, eu ser honesto, justo, coerente, é uma mais-valia ou não? Por outro lado, o oficial comissário da Polícia Nacional denunciou mesmo o envolvimento de agentes de vários organismos do Estado no narcotráfico em Angola, garantindo-se que os mais recentes casos despoletados nas redes sociais sobre tráfico de drogas envolvendo altas patentes da corporação não são casos falsos. Essa questão do narcotráfico, nós não podemos ignorar nem desprezar. É verdade que, pronto, essas informações estão a vir de forma mais ou menos teatral, e, mas, não há fogo sem fogo, não há fogo sem fogo, fumo sem fogo, e nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, e levar isso um pouco a sério. Porque a droga, quando está no seu estado elevado, destabiliza o país, e quando ela salia à corrupção, quando ela salia ao tráfico de diamantes e de armas e outros, então cria uma instabilidade institucional bastante grande. Nós, hoje, ainda temos o problema da proliferação de armas no país. Começamos por uma campanha de desarmamento, que eu até fui o coordenador e dirigi, fui o coordenador, que foi com muito êxito, e só acabou quando as pessoas começaram já a cheirar a dinheiros, e então há muitas armas, e drogas, o tráfico de drogas, quando coisa, tendência é criar grupos, quartéis armados. Depois tem interesse e domínio, e nós não podemos ignorar isso. Já temos a situação de Moçambique, e se nós não tivermos cuidado, podemos, de uma forma ou outra também, termos situações de desestabilidade aqui no nosso território. é verdade, que as cumplicidades deste tráfico de drogas, há envolvência de muitos setores, de muitos agentes, não, não dos setores, de muitos agentes dos vários setores do país. Centores de segurança, defesa, não vale a pena estarmos a menosprezar isso. Nós, polícia, nunca tivemos uma atuação forte nisso, porque não tínhamos esse tal órgão de investigação criminal. Percebíamos algumas informações, canalizávamos, não tínhamos o acompanhamento e o tratamento, Mas, é preciso prestar atenção. Começaste a trabalhar agora, já. É preciso prestar atenção. Depois não se controla. Quando se perde o controlo, é? Há sinais bastante evidentes que nós devemos levar a pé. Sem sentimentalismos, nem paixões. Nem paixões. De referir que a exoneração dos comandantes, Paulo de Almeida, foi feita por telefone quando se encontrava em missão de serviço, não tendo tido tempo sequer de voltar ao gabinete onde trabalhava. Paulo de Almeida, na altura, estava de viagem ao Congo-Brazzaville numa sexta-feira, mas terá sido nesta mesma sexta-feira que ainda esteve na televisão pública de Angola com o ministro Laborinho e o então responsável do SIC, que é hoje o comandante-geral da Polícia Nacional, Arnaldo Carlos, quando, na verdade, já havia sido desonerado na quinta-feira, mas que não sabia. Paulo de Almeida denuncia que há agentes de vários órgãos do Estado ligados ao narcotráfico em Angola. O jornalista e ativista Rafael Marques defende uma auditoria forense, a dívida contraída com a China e uma eventual aliança dos empréstimos alegadamente baseados em negócios corruptos, como os que envolvem a Sona Angola e o ex-vice-presidente Manuel Vicente. Num artigo coassinado com investigador especialista em política internacional Thomas Westerberg e publicado pela agência Lusa, Rafael Marques aponta os elevados custos da dívida odiosa contraída com a China e pede uma auditoria forense, defendendo que, por cautela, Angola não deve assumir novas dívidas com a China. A crítica do diretor do MAC Angola surge após a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês a Angola, em janeiro de 2023, que voltou a fazer um empréstimo de 250 milhões de dólares com o propósito de ajudar Angola a desenvolver em matéria de internet banda larga e para revisitar alguns recentes presentes financeiros de origem chinesa que se revelaram tóxicos. Rafael Marques questiona a necessidade de contrair nova dívida com a China, já que Angola não tem um passado favorável no que diz respeito à gestão e serviço da dívida estrangeira, tendo recorrido ao FMI há três anos. Assim sendo, os empréstimos da China-Angola estão frequentemente envolvidos em obscuridade e controvérsia que o governo atual deve ser cauteloso em aceitar mais, refere-me no artigo, segundo as quais metade do dinheiro que Angola deve à China não foi usado em projetos públicos e acabou em contas privadas. Na atualidade internacional, pelo menos 25 pessoas, incluindo 22 civis e 3 polícias, foram mortos em um ataque de supostos jihadistas no norte do Burkina Faso, no sábado 4 de janeiro, de acordo com o novo balanço anunciado segunda-feira pelo governador da região do Sahel. O município de Bane, na província de Seno, foi alvo de um violento ataque efetuado por grupos terroristas, explicou o governador e tenente-coronel Rodolfo Sorgo, em nota de imprensa. O número provisório deste ataque desprezível e bárbaro indica que pelo menos 25 pessoas foram mortas, incluindo 22 civis e 3 polícias feridos, bem como danos materiais. O tenente-coronel fez saber num comunicado de imprensa que as ações para proteger a localidade estão em andamento e convida a população a colaborar mais para que juntos possam superar os ataques terroristas. Por agora é tudo. Até já. Camunda News. Informação adiante.